Vamos lá, Traidor! Tudo vai lá, vamos lá! Sentia com o seu, insistia no incenso Era com o seu avô E a minha idade, tem os atões pra te amar E a minha idade, tem os atões pra te amar Mas agora o tempo é vermelho Pôs o quinto e somos meus E aquela criatura que deixa amor não te perdais Outros espaços se envolvem Nossas histórias já esqueci Agora a gente é loucura Amor é viz e paz Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vem de olhar pra ela e lembrar de mim Por toda a vida ajudar meu canto eu sempre faz E será ela que dessa vez você vai trair Você vai sentir Traidor! Todo mundo! Todo mundo! Vem de olhar você Se fingir É nosso valor Queria me dar Seus razões pra te amar Não sei traidor Mas agora o teu adeus Por mim somos meus E aquela criatura que te amou Não te quero mais Tem outros braços, tem no alí Nossa história já esqueci Fora a gente não cruza No amor, não me diz demais Vem aqui agora E mais Internamente olhar pra ela É plenar de mim Toda a vida Juntar meu grande Eu sei que vai E será ela que Dessa vez você vai pra mim Você vai sentir Opa! Tendia você Tendia você Tendia em dizer Era conservador Queria me dar Razões pra te amar Você traidor Mas agora o teu adeus Por mim somos meus E aquela criatura que te amou Não te quero mais Onde está-se, tem no alí Nossa história já esqueci Quanto a gente não cruza De um amor, não me diz demais Olá! 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 Internamente olhar pra ela Lembrar de mim Por dor na vida Juntar meu canto Eu sei que vai E será ela que Dessa vez você vai pra mim Você vai sentir Opa! Eu sei que vai Tudo bem Tendia você Em dia você E sentia incidência Era conservador Queria mirar Mesas mãos pra te amar Não tem pra mim Mas, amor, o teu adeus, ovo que isso nos meios E a pena que a boca diz de amor não te quer dar Novos espaços que envolviam nossas forexas de si O da gente é loucura, o amor é visitar Vá lá! Vem lá, me derrubar e olhar pra ela no prazo de mim Por boa vida, chegar, não vai vencer em paz E será ela que essa vez você vai cair, você vai sentir Vá lá, me derrubar e olhar pra ela no prazo de mim Por boa vida, chegar, não vai vencer em paz E será ela que essa vez você vai cair, você vai cair Vá lá, me derrubar e olhar pra ela no prazo de mim Vá lá, me derrubar Vá lá, me derrubar e olhar pra ela.... Pois teu cheiro, teu sabor é que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, onde já vou Fica ajuda, que um dia que me amazou Pois teu cheiro, teu sabor é que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Pois vem, vai lá, vem lá, vem lá, vem lá, vem lá Fica amor, por favor, um pouco mais Se você comigo, amor é que eu Que pegar e abraçar este beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Olha aí! E aí Fica amor, por favor, onde já vou Fica ajuda, que um dia que me atrai Pois teu cheiro, teu sabor é que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Vou vir, vai lá, vem lá, vem lá, sabe quanto for Bom demais de você comigo, amor é meu E pegar, te abraçar e chegar em beijo Só não é bom quando você diz, vai embora Hoje vem bailar, vem dançar, solta o corpo Bom demais de você comigo, amor é meu E pegar, te abraçar e chegar em beijo Só não é bom quando você diz, vai embora Bora aí Fica amor Fica amor Oi, vai bailar, vem dançar, solta o corpo Bom demais de você comigo, amor é meu E pegar, te abraçar e chegar em beijo Só não é bom quando você diz, vai embora Fica amor Bom demais de você comigo, amor é meu E pegar, te abraçar e chegar em beijo Só não é bom quando você diz, vai embora E pegar, te abraçar e chegar em beijo Picar, te abraçar e chegar em beijo Óbvio Picar, te abraçou Picar, te abraçou Música Muito bom Vai, tchau Muito bom